E aí, Oliver e Maria... Laura estão na sala. Ah, Miguel Vieira também. O que mais? Ele não faz nada, mas só rir. Só rir. Se Lian riu, aí você vê... Despeça o Lian, gente. Eu nem falei mal de você, não. Ele tá lindo. Ué? Não pode... Olha aí, tá vendo? Só isso que eu falei, ó. Fala sério. Que... Ah... Mentira, mentira. Laira, ou Maísa? Oi, tia. Você me chamou? Desculpa também se pegar só de andou, tá? Sem querer, sim. Desculpa. Vamos lá, galerinha. Galerinha, vamos corrigir o dever de matemática agora. Anotei. Vamos ver aqui, anotando os nomes de quem fez e quem não fez de novo. Esses nomes a tia tá entregando. Ô, tia, você me chamou porque eu não ouvi. Chamei minha paixãozinha da titia. Tia, tava fazendo... Desculpa, eu não ouvi, mas eu fiz... Eu fiz o dever... Por que esse problema ela tá fazendo o dever? Hã? 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 Olha só. Três e cinquenta e um. Quatro horas em ponto. Independente de quem tem acabado o dever ou não, a tia vai corrigir. Tá bom? Não. Na verdade, eu acho melhor a gente já corrigir juntinho. Não, porque não vai dar tempo. É muita coisa. Vai fazer o resto. Ainda tem isso, sim. Por quê, gente? Por quê, meu Deus? Vamos lá, corrigindo o dever. Não vou esperar quem não fez o dever. Eu vou fazer correção. Escutou, Maria Laura? Não vou esperar quem vai copiar, não. Quem não é pra copiar o dever? Aqui. Aqui. Aí é outra história. Mas não vou esperar. Todo mundo aqui... Todos são iguais. Todos têm que fazer o dever. Que... É injusto. Vou corrigir rapidinho. Ninguém vai copiar, não. Eu acho que... Eu fico muito triste quando o aluno não copia o dever. Tem que copiar o dever. Não tô achando graça, não. Nesse exato menu. Nesse exato menu. Vamos lá. Bom, galerinha. Vamos lá, corrigir. Ó, deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Como a gente já começou a ensaiar alguns dias a música, segunda e terça são matérias bem assim, mais carregadas, né? Então tem bastante dever. Se a gente não conseguir hoje a música por causa da matemática, não se preocupe. A gente tem quarta e quinta ainda. Eu já botei o vídeo lá no grupo do WhatsApp pra vocês irem vendo. Podem ir treinando. Eu botei sexta-feira passada. Tá? Tá? Vou tentar botar o de novo, mas... Exatamente. Não garanto. No grupo da turma. Sim, mas é o da escola. É a turma da... Da escola, tá? Então, vamos lá. Vamos circular as frações equivalentes em cada item. Primeira fração é dois quartos. O que é que vocês... Deixa eu pegar a minha friseira aqui. O que é que vocês circularam? Metade. Metade. Muito bem. Oi? O quê? É porque eu não tô conseguindo fixar na tela. Tia. Tia. Tá. Oi. Eu marquei a C. Consegui, Tia. Não marquei a C, não. Vamos lá. E nono... E nove e doze avos? Que vocês marcam circular. Dez quartos. Aham. E... E... Só. Muito bem. Muito bem. Olha aí. Os quartos que estão em vermelho. É o que vocês têm que circular. E aí, agora vamos pro um meio. O que vocês circularam? Três, dois, quatro... Quatro. 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 Gente, olha aqui. Já fiz o dois quartos. Já fiz o nove e doze avos. Estão. Olha aqui. Estão. Estão. Fala um só. Porque nem eu vou entender vocês. Estão. Clara, é. Não. Não veio. Estão. 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 Pode sim, você pode fazer isso sim 50 centésimos? Sim Muito bem, meu menino Sim, meu menino Muito bem Vamos lá, galerinha Número 2, a gente faz a simplificação Das frações Até chegar a fração irredutível Quando a gente vai simplificar Para chegar a fração irredutível A gente tem que fazer o que? Multiplicar ou dividir? Então, como ficou 20 centésimos? Sim, aí o que vai acontecer? Pode ser por 2, pode ser por 5 Até chegar a fração irredutível Que foi qual? 1 quinto 1 quinto Muito bem Sim, mas aí vocês vão Porque eu não posso botar uma ali Vou botar Vamos fazer por 20 Dividir por 5 20 dividido por 5 20 dividido por 5 4 4 4 4 E 100 dividido por 5 100 100 100 100 dividido por 4 Não, 100 dividido por 5 ainda 100 100 dividido por 5 10 por 20 Ok Vamos dividir por 5 agora 1 quinto 1 quinto 1 quinto 4 dividido por 2 2 2 20 20 dividido por 2 10 E agora? A gente divide 2 décimos por 5 2 2 2 dividido por 2 E 2 dividido por 10 Olha aí Sem problema não Por isso que eu não botei Porque cada um ia dividir por alguma 5, 4, 2, entendeu? Pera aí, deixa o Miguel e o Jorge falar Sim Sim Foi? Não Como 2, 2, 9 4 Posso, meu amor? Claro Pera aí Deixa só ver o Miguel e o Jorge Eu vou te chamar, Manuel Qual é a dúvida, Miguel? Ah, tá Fala, Manuel Ok Pode botar igual aqui Se você souber como eu cheguei o redutivo É, Maísa, você tá copiando em sentido de fração, não é isso? Não é barra não, tá? Vídeo, adante Estou Muito bem Vídeo, 1 Ok E agora 45 barra 90 avos Qual é o redutivo? Qual é o redutivo? 5 E a parte Não, senhor 1 terço 1 terço Como vamos chegar a 1 terço? Qual o número que eu posso dividir? 45 e 90 5 5 Então, 45 dividido por 5 4 Eu sei Deixa eu ver isso Vou fazer uma pontinha aqui 9 90 dividido por 5 5 18 Muito bem Agora eu posso dividir por qual número? 9 9 de novo? Ok 9 dividido por 9 1 E 9 dividido por 18 Não pode 9 dividido por 8 18 dividido por 9 Por isso que eu estou falando Não pode 9 dividido por 9 Não é 18 Ah, é 16 Ok 9 Mas aí, gente Vai ficar um ano já Não pode Não posso dividir 9 por 2 3 9 dividido por 3 3 E 9 dividido por E 3 dividido por 18 3 dividido por 18 3 dividido por 18 18 dividido por 3 Tem alguma coisa errada aqui Deixa eu ver uma coisa aqui Ah, é questão Não, nada disso Vamos fazer 1 2 Vamos começar Vamos começar pelo 3 Primeiro Isso 45 dividido por 3 Sim Sim, sempre E 90 dividido por 3 Muito bem Vamos lá Mudando É assim que acontece, tá, gente? Porque a gente vai testando até chegar no redutivo Ok? 15 15 30 Qual é o número que eu vou dividir ele de novo? 3 3 3 4 5 6 6 6 6 Vamos fazer por 5 Vamos fazer por 5? 6 5 Será que a gente consegue alguma coisa aí agora? Também não Vamos lá Vamos lá Vamos fazer 3 agora? 3 dividido por 3 E 3 dividido por 6 2 3 3 que estava errado Alguém fez? Conseguiu 3? Não Qual é o seu Chegou a irredutivo? Qual é o seu Ficlação a irredutivo? Ah, 1 meio Mas 1 terço A gente não achou Entendeu? Vamos deixar assim mesmo A Diz Isso Ok? Ok Certo Tudo bem? Espera aí Vamos para o 66,80? Vem cá Cadê a galerinha online? Aqui Pois é Ninguém fala não? Pode Luiz Pode sim Mas aqui no 66,80? 11,16 avos? 80 dividido por 3 Sim Impossível você dividir por 3 Porque quando você vai fazer a divisão de 80 por 3 Ele não acaba numa ponta exata Entendeu? Tem sempre que acabar numa pontinha exata Vamos lá 66 Podemos dividir por quanto? Hein, gente? Dividir por quanto? 66 Vamos tentar Não, tudo bem Se você souber como chegou aí Eu acho que eu botei Sim, olha só É porque a tia não consegue botar aqui Mas eu estou falando na hora da correção Que é dividida por o livro Então para vocês botarem no caderno Porque na hora que você estudar Você vai saber Que eu botei Ah É porque a tia não consegue botar aqui Tá? Não, mas é bom 3 não pode Por 6 Por 6 Não é problema, gente 6 não vai dar também Vamos por 2 Por 2 66 dividido por 2 Ai, gente, sem brincadeira, né? E 80 dividido por 2 Conseguimos dividir isso daí Por algum número? 26 O 6 33 dividido por 6 80 dividido por 3 Hugo, conseguiu fazer 33 dividido por 6? 33 Dividido por 6 Você falou? Vou fazer aqui Vou fazer aqui Eu faria de 80 dividido por 3 O que? Peraí só um minutinho Que áudio O que tia? Espera um pouquinho, Hugo Porque senão eles não escutam Eu tô vendo por Hugo aqui Peraí Hugo Você disse que dividiu por 6 33 e 40 avos? Não, era 80 que eu tinha feito Ah Tá, mas 80 6 não pode Porque a pontinha do 80 dividido por 6 Vai acabar numa conta não exata E não é o caso Quando a gente vai simplificar Quando a gente for dividir A pontinha sempre tem que estar exata E aí a gente dividiu por 2 Só que daí pra frente A gente não consegue mais fazer divisão Então 33 e 40 avos Já é uma fração inredutível Ok, galerinha? Sim Ah Até o João Bord Bord? Agora João Bord Ô tia, depois desse dever De corrigir esse dever A gente vai fazer o que? Tudo indica que a gente vai embora Oi? Você quer ir embora? Hein, Laira? Oi Oi Tudo indica que a gente vai embora Você quer ir embora? Você quer ir embora, Laira? Na hora que acaba Eu vou ver um pouquinho da tela Eu vou botar o jambote Pra gente fazer essas duas expressões, ok? Pode Eu não vou falar mais Eu não vou falar mais Eu vou ver daqui a pouco Vamos lá Primeira expressão 105 5 e por isso que ela já, mesmo ela sendo assim grande, né? Ela já é uma redutível. Não tem como mais dividir. Perfeito, Miguel. Vamos lá, galerinha da tia. Vamos resolver primeiro a letra A. O que eu faço primeiro, gente? Bom, como todo mundo pegou o livro pra ver sobre as regrinhas... Mas alguns me perguntaram o que que faria primeiro. Pelo nosso livro, pelo que a gente estudou, a regrinha é bem clara. Se eu tenho multiplicação e divisão, eu vou fazer os dois no mesmo momento, porque são os dois primeiros que a gente faz na expressão. 105 vezes 4 e 420 menos Tá tudo bem aí, Fernandinho? Tá conferindo? Sim, 105 vezes 4 eu sei quanto vai dar. Não? Ah, não, não, não. Menos 40 dividido por 8. 4 5 5 5 mais 3 e agora não tem mais nem divisão e nem multiplicação. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar esses dois aqui primeiro, né? 420 menos 5 4215 mais 3 4215 4218 Muito bem! 5 5 5 5 6 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 14 15 15 15 16 16 17 18 20 20 20 21 21 21 21 22 22 Fiz assim, ó. Fez mão. Eu vou até desligar. Eu coloquei primeiro... Calma aí, deixa eu tentar ligar a câmera. Não sei se eu consigo. Foi, você está conseguindo ver? A câmera é ligada? É, também. Vamos lá. Olha, tia. 192. Tinha que mostrar aqui. Muito feliz. Deixa eu te mexer. 2 menos. 47. Se filmou, está certo? Clara, mostra para a tia. Deixa eu ver. Deixa eu fixar aqui. Eu consegui ligar a câmera. 41, 5 mais 3. Ok, 420. Menos 5, cadê ou não? Não, não pode. Está errado? Porque o 3 tem que entrar na primeira parte aí. Ah, entendi. Tem que entrar, porque ele tem que ser repetido todas as vezes. Entendi. Entendi. 47 vezes 2. Mais 4. Vamos lá. 192 dividido por 2, menos 47, vezes 2, mais 4. O que eu faço primeiro? que dá quanto? Que dá quanto? 96. 96. Menos 47 vezes 2. 94. 94. E vou repetir o mais 4, né? E agora, eu vou fazer, resolver esses dois para o primeiro. 96 menos 94. 96. Oi. Oi. É, mas não pode. E pela regrinha da expressão, você tem que ser sempre os dois primeiros, entendeu? 2 mais 4. 6. 6. Muito bem. Vou corrigir as questões por aqui, tá, gente? Só na hora da escrever por extensa, a gente volta para lá. A número 6, a gente volta para cá. A minha, para o contrário? Quem vai ter que esperar? Vamos lá. Mas você não está acompanhando com a tia, meu amorzinho? Ué. Vamos lá. Próxima página. Número 5. É 4. Número 4 é molezinha, né, gente? Sim. 3 quintos de 60. E a gente sabe como é 3 quintos de 60. Fala, mãe. 3 vezes 60 e é 5 vezes 1. Perfeito. 3 vezes 60. 3 vezes 60. 3 vezes 60. Espera aí que ele está falando. É porque sempre você vai fazer a multiplicação. Esse D é como se ele estivesse representando o sinal de multiplicação. Se eu tenho aí, então, você vai sempre multiplicar numerador por numerador, denominador por numerador, numerador. Se aqui não tem nada, é como se tivesse um 1 oculto. Então, você vai repetir. Então, você vai repetir. E agora, o que a gente faz? Divide 180 por 5. Quanto é que deu? Vamos fazer as quantinhas. Oi, meu amor. 180 quintos. 180 quintos. Mas aí, agora tem que fazer a divisão, porque tem que dividir, tá bom? Vamos lá. 3 vezes 5, 15. Mas quando eu expliquei essa matéria, então, na matéria mesmo, é da matéria mesmo, tem que fazer a divisão. 15 para chegar a 18. 3. Agora, 0. 6. 36. É, fiz a metade de um jeito, a metade de outro mais rápido. 36. Esse 36. Deu certo. Vamos lá. Pode ser irredutível. Eu ia fazer irredutível agora. Olha aqui, irredutível. 2, 2, 1, 2. Vou chegar no 16. Não vamos fazer irredutível, não. Deixa 36 mesmo. Se não, vai demorar mais? É. Cadê o meu jambor? O próximo é o seguinte. 2 quartos de 16. 2 vezes 16, dá 4. 32. 3. 32. 4 vezes 1, 4. 32 dividindo por 4. 8. Então, o nosso resultado é número 8. Certo, gente? Não tem, não. Eu que quis inventar. 36 e 8. Ok? Próximo. Número 5. Silêncio online, gente. Tem turminha aí na online? Eu acho que ficou igual a você aqui, não. Sim. Não tem turminha. Não tem turminha. Porra que é régua, gente? Ah, tá. Vamos lá. Número 5. Resolva os problemas e represente as frações com o desenho. Letra A. Marcos bebeu 4 oitavos do seu suco. Que fração do suco falta beber? Bom, se ele tem 4 oitavos, como é que eu chego à fração? Qual é o suco inteiro? É, vamos lá. 4 oitavos significa o quê? Que o suco, né? O oitavos é o total. E o 4 é o que ele já bebeu. Então, qual é o inteiro? O inteiro é o 8 oitavos. 8 oitavos. Muito bem. Exatamente. Vai ser assim, ó. 8 oitavos menos 4 oitavos. Tá bom, meu amorzinho. Agora você faz aí, minha paixada. Tá. E aí, o denominador é igual? Então, a gente pode repetir. Isso, pode repetir. 8 menos 4. Então, agora a gente faz um desenho. Onde tem oito pedaços, né? É suco, né? Então, peraí. Eu vou fazer uma tigela aqui. O suco é grande. Uma jarra, gente. Ah, mas aqui é assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tem que ser menor. Peraí. Não pode ser um chocolate, gente. Não pode ser um açúcar, pô. Você tem que fazer 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Será que dá? Estou tentando fazer os exemplos aí, né, gente? 1, 2, 8, né? 1, 2, 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem oito pedaços aí, contando com esse aqui de cima, esse aqui? Tem que ser igual, gente, lembra? As medidas têm que ser iguais. Ó, eu estava com a boca de jarra aqui, que não estava com a medida igual. Então, eu tirei, tá bom, Miguel? Tem que tirar essa... E aí, eu vou pintar quatro. Parece que a jarra me bateu aqui. Como é que eu vou fazer pra vocês? Gente, olha só, vocês podem fazer um... Como eu falei naquela hora, um potinho que tem líquido dentro. Uma tigela que tem líquido dentro. Tem que fazer a linha, né? Ah, entendi, entendi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que acabar aqui. Isso. Peraí, gente. Tem que fechar os oito, não. Tem que ser, tem que fechar aqui já. Ó, 3, 4. Sim, meu amor. Mas olha só, essa medida aqui é muito grande. Você tem que fechar a jarra aqui. Isso. Não tem que botar mais uma, não. Tirar, meu amor. Isso. Ó, já fiz o meu. E aí? Sabendo agora, escrevendo o jambor de nossa resposta, né? Falta bebê. O que é isso? Falta bebê. Ah, tia, inclusive eu aprendi a colocar a borracha maior. Falta bebê. Falta bebê. Falta bebê. Falta bebê. Tia, inclusive eu aprendi a colocar a borracha maior. Aprendeu, meu amor? Tu tem que me ensinar, hein? Acho bom. Acho bom. Tia, tá? Tia, não. Tia, não. Tia, não. quatro espaços tem que ter oito até diminuindo a jarra porque tem que ser os tamanhos iguais, né? você pintou tudo? tem que pintar só quatro, Fernanda você pintou já o todo? então tá errado deve ter errado se o resultado foi quatro oitavas você tinha que fazer oito pedacinhos da medida da jarra e pintar quatro são oito, minha paixão Miguel, olha o denominador oito amanhã a gente continua a matemática continuar a matemática? sim, vamos corrigir o dever de matemática se não der tempo hoje ah, mas é que tem quinta-feira a gente continua a matemática verdade tudo bem, galerinha online? hein, meus amores? comigo? tudo ótimo Arthur oi oi precisa fazer precisa fazer essas jarras de suco? tem, meu amor o probleminha não fala de jarras de suco? não, per... o probleminha não fala sobre suco? sim, eu perguntei se faz uma jarra de suco ué, tem que fazer ah, tá eu não vou esperar não, hein eu não falei nada eu tô cansada de falar também eu tô falando com vocês não não, sim ai, para João nem falei nada vamos achando Já pode continuar, Tia. Vou continuar. Letra B. Vamos. 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 Que bolo bonito Gostou? Achei até que era um pedaço de bolo Achei até que era um pedaço de bolo cortado Bolo de Blue Ice Bolo cantado Maísa, você está prestando atenção? Está fazendo? Os desenhos você está fazendo? Eu quero ver E Fernanda Fica atenta às respostas Porque você viu que eu fiz Pintei quatro partes ali do suco E você pintou o suco todo A tia está botando no quadro Você não está acompanhando a correção por quê? Aí vai ficar errado A não ser que você queira ficar amanhã sem recreio Aí a tia bota você para corrigir todo o dever Ou então leva o seu caderninho ali Para aquela salinha do lado E mostra que você não está corrigindo comigo Acabei de botar o Jau no quadro Você deixa errado o seu? Vamos que vamos Esse é a letra B, né, gente? Agenda, Emanuel Já vi a sua? Vamos ver Emanuel, a agenda Vamos para a letra C Amanhã vocês decidem Cada um num canto Você vai sentar no lugar Que você pediu Para sentar Você não vai sentar mais aí Ali não é o seu lugar E ninguém pode sentar Então é ali que você vai sentar E você Escolhe os cantos que você quer sentar Tá? Você pediu tanto aquele lugar Só você pode sentar ali Você sai dali por quê? Não quer Você sai só daí Vou botar Eu não pedi ainda para vir aqui? Vamos botar a resposta Resposta da letra B Como é que ficou a resposta? Resposta Resposta Com quanto fiquei? O bono O verbo Fiquei Tem que ser fiquei, gente Com quanto fiquei? Fiquei com Três nonos Aqui o resultado Três nonos Tia, aí também precisa desenhar o bono? Oi Aí também precisa desenhar o bolo? Sim Tem que desenhar o bolo Tá no anunciado para desenhar Tem que pintar assim, de azul? Não De lápis Ah, de lápis mesmo? Tipo assim, ó Lápis que a gente escreve? Mas com onde você está botando a resposta, Mariela? Se você não fez o dever? Onde? Eu só perguntei Ah, tá Vamos lá Letra B C Letra C A mãe de Ana fez um bolo e dividiu em dez pedaços Ana comeu três pedaços e seu irmão quatro pedaços Que fração do bolo os dois comeram? Bom, para começar, a gente primeiro tem que fazer uma pontinha, né? São dez pedaços e duas pessoas comeram uns pedaços de bolo Então a gente tem primeiro o quê? Quatro Três décimos da Ana Isso, aí a gente primeiro tem que fazer quatro décimos Quanto é que dá a continha? Sete décimos Agora a gente sabe que já foi comido do bolo sete décimos Que fração eles comeram? Sete décimos Que fração do bolo sobrou? Qual é a continha que eu vou fazer agora? Qual é o total? Qual é a fração total do bolo? Se o bolo tem dez pedaços? Qual é a fração inteira? Três décimos? Não, se eu tenho dez pedaços do bolo, a inteira é dez décimos, né? E aí menos sete décimos Que dá quanto? Que dá quanto? Três décimos Três décimos Três décimos Então é outro bolo que a gente vai fazer, né? E o bolo vai ser quadrado Dois Três Um, dois, três, quatro Ok, perfeito Ah, eu vou pensar só três Maísa, deixa eu ver seu caderno Tá parada? Deixa eu ver Deixa eu ver seu caderno É, mais uma da sua agenda Por que dois? Não, só do último resultado Três décimos Não, não precisa Não, porque a nossa saúde é super Deixa eu ver Deixa eu ver Tá difícil achar a gente? Me dá isso aqui, né? Por favor. Como é que vai ser fácil ele achar agora? E olha a mão que ele fez. Não sei. A gente acha que aqui vai me mostrar mais uma peor, né? E ele, ó, está feliz com a gente ver. Mentira, mentira. E bom, para a senhora melhorar. Eu não me pergunto. Eu vi, eu vi. Você me pergunto? Rian, pode vir, Rian. Bom, então. Que? Que? Não, 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 não. Não, 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 não. Mas eu posso pegar a gelo de novo, hein? Tia Tati. Oi, galerinha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tchau, tia. Não, não falei nada ainda. não falei nada ainda galerinha, olha só nós corrigimos até o número 5 e não vou botar hoje lá no nosso grupo do zap o gabarito dessa atividade porque a gente ainda vai corrigir não vou botar o gabarito lá para as pessoas copiarem não nós vamos fazer essa tarefinha juntos quinta-feira parabéns para quem fez aí o dever e a gente continua a correção de geografia de matemática na quinta-feira não espere o resultado lá no grupo do zap porque a tia não vai botar hoje tchau 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 tchau